Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel, é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar a justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós, aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.